O Flamengo está preparando surpresas para o estadual 2017. A competição começará no dia 4 de fevereiro e o Flamengo está organizando uma equipe para ganhar o título e evitar o River. Picos e altos também estão se entorosando, manifestando contratações para que o campeonato seja altamente técnico e compatível financeiramente. Então, o River tem que abrir os olhos, senão perderá a condição de líder do futebol do Piauí. Parabéns ao Flamengo, estímulo a Picos e ao futebol de altos. E aí, e oi.